Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Hoje nós trouxemos aqui para o canal galera, esse headset sem fio que funciona com a tecnologia Bluetooth 5.0 Ele é da marca Ausdon, modelo ANC8 E ele também galera, trabalha com um circuito que cancela ruído externo Vou falar mais detalhes para você em breve no nosso vídeo Vamos lá então galera Vamos falar já um pouquinho da apresentação deles galera Gostei bastante, vem nessa bolsinha aqui para proteger de pancada Então é legal você andar com ele aqui para proteger o seu headset o tempo todo Utilizei ele durante 35 dias para passar um pouquinho mais amador do que eu achei De estar utilizando esse headset sem fio aqui, beleza? Vamos lá galera Primeiro ponto aqui positivo que eu achei bem legal Que é até um padrão de alguns headsets da maioria Mas é o descanso aqui em cima do ombro Então para alguns movimentos que você precisa colocar aqui no descanso em cima do seu ombro É legal que ele faz esse movimento aqui de 90 graus Para você descansar né Enquanto não quer ouvir mais música, não quer fazer mais as plays aí no seu celular Ou o aparelho que você estiver utilizando o bluetooth aí, tá bom? Então ponto positivo aí Aqui o acabamento galera, dá para ver que ele tem um metalzinho Então ele aqui é de metal, a parte aqui externa aqui é toda de plástico mesmo A parte aqui até interna desse metal aqui, ele tem uma camada de plástico e depois ele é um metal né Então ele é bem legal Gostei bastante aqui da maciez aqui né, da almofada Então ela é bem macia, é um courinho aqui bem macio Ele não irrita muito, não me incomodou na hora que eu estava utilizando ele Bem legal, beleza? Falando um pouquinho aí dos botões galera, do lado direito aqui ó Você tem o botão de volume né, do mais e do menos Então você consegue controlar o volume sem estar encostando aí no seu celular né Então você pode também pressionar e ele vai passar a música, o seu vídeo aí no youtube Ou apertar aqui no menos para ele voltar a música ou voltar um vídeo anterior, tá bom? Ele também conta galera com um microfone, que eu vou falar mais um pouquinho dele em breve É um microfone aí para você estar utilizando durante aí suas conversas aí Talvez para alguém que está atrapalhando aí sua gameplay, beleza? Aqui também galera tem uma entrada de P2 Então se você não tiver mais bateria aqui no seu headset Você pode conectar o P2 diretamente no seu aparelho celular E ele vai funcionar normalmente, tá bom? E também o ACN aqui que eu vou mostrar com mais detalhes para você aqui, beleza? Quando ativo ó, ele fica aqui com esse ledzinho azul mostrando que está ativo né E o que ele faz galera, ele acaba cancelando, não totalmente tá, mas o ruído externo Então você fica totalmente imerso quando você ativa ele Ele é muito perceptível, você tem uma dificuldade até de auto se ouvir né Vamos falar assim, então ele realmente faz o trabalho de circuito tá Então ele funciona utilizando aí a carga mesmo do seu headset Se você não tiver uma carga, não tiver bateria suficiente aqui Ele não vai funcionar, tá bom? Então muito legal, fiquei muito surpreso Esse aqui é um dos pontos mais positivos desse headset, tá bom? Falando um pouquinho de áudio dele aí galera Eu gostei bastante da qualidade de áudio, é um áudio muito limpo tá Eu percebi que os graves deles não é muito forte Então se você gosta muito de grave, talvez você pode se decepcionar um pouco Mas em relação a qualidade sonora e a qualidade limpa de áudio Ele é muito bacana galera Os sons agudos, tudo é bem equalizado Então dá pra ter uma imersão bem legal com esse switch aqui Do ACN né, pra você ficar bem imerso E também da qualidade de áudio também que ficou muito beleza, tá bom? Muito bacana Um outro ponto também relacionado ao Bluetooth Eu coloquei ele aqui dentro da casa Andei pela casa inteira, não tive problema de conexão Ele é muito rápido aqui pra conectar Rapidamente a gente consegue conectar o aparelho, tá? Quando você aperta o botão aqui do Power Pressiona ele, ele tem um sinal sonoro Indicando que você tá com ele ativo E ele vai já aparear automaticamente com o seu celular Na hora que você fizesse, é, é, liberar no seu aparelho, né? Depois na segunda vez que você vai aparear É só você ligar o seu Bluetooth e ele vai conectar sozinho, tá bom? E ele tem também o sinal sonoro aqui, ó Quando ele desliga, tá bom? Outros sinais sonoros que ele tem Quando você aumenta o máximo do volume dele Ele tem um barulhinho lá, indicando pra você E quando você diminui no máximo Ele também indica que você chegou no seu limite, tá bom? Eu utilizei ele aí muitas horas, tá? Com certeza que ele tá prometendo aqui pra gente 35 horas, né? É, ó, de playtime, né? Utilização aqui de música ou de jogo, né? E galera, sinceramente Eu carreguei uma vez aí, sei lá, na segunda-feira Fui parar de ouvir Pra ele acabar literalmente na terça-feira da outra semana Então, com certeza Eu utilizei muito mais que 35 horas, tá, galera? É, pontos positivos eram esses aí, tá, galera? Vamos falar um pouquinho de pontos negativos Um deles é mais relacionado ao cosmético dele Eu peguei essa opção aqui De um black piano É um preto aqui, brilhoso Que ele tem bastante contato com a mão, tá, galera? Então, quando eu coloco a mão aqui Ele marca e isso acaba me incomodando Então é mais a minha opinião, tá? Ele tem esse outro modelo aqui Que eu vou mostrar pra vocês, ó Que é um acabamento preto fosco Com o cinza fosco Talvez aí diminuiria aí Essas digitais aqui Que ficam bem visíveis Vou mostrar pra vocês aqui A contraluza, galera, ó Dá pra ver bastante, tá? Beleza? Esse é um ponto negativo O outro ponto aqui, galera Que eu senti Foi desse rangido Eu vou tentar simular aqui Pra vocês verem Aqui eu não tenho problema Nesse movimento Mas nesse movimento aqui, ó Dá pra escutar O plástico rangindo um pouco Isso daí me incomodou Muito, galera, hein? Outra coisa que Eu imagino que vai acontecer, tá, galera? Não vou afirmar Porque eu preciso usar Por muito mais tempo Mas eu imagino que Esse corinho aqui Como qualquer outro corinho Que eu já tive De outros headsets Isso aqui com o tempo Tende a começar a descascar, tá, pessoal? Então é um acabamento aqui Internamente é um pano É um tecido Mas aqui do lado de fora É esse acabamento aqui De um corinho, tá bom? Então isso aqui Provavelmente vai descascar Com o tempo Depois de usar Muito tempo, tá, pessoal? A gente tá falando De anos aí, talvez Utilizando um headset Pra ele chegar nesse nível De começar a descascar, tá bom? Bom, às vezes o pessoal Me pergunta também Sobre microfone E esse daqui É um dos pontos negativos Também desse headset Ele tem a opção aqui Do microfone Ele tem até aqui, ó Um buraquinho Aqui, ó Tem um furinho aqui Bem aparente Porém, galera Já falei também De webcams pra vocês E sempre tem Eu acho que eles aproveitam Falar Pô, vou fazer aqui Não deve custar nada Esse é um circuitinho Minúsculo Pra colocar aqui Pra funcionar Uma captação de áudio Porém, galera Ele capta tudo 100% em volta Isso aí Às vezes acaba incomodando A experiência da pessoa Que vai te ouvir, tá? Mas ela serve, né? Quando você estiver jogando Ou estiver assistindo um vídeo Se alguém liga pra você Você não precisa tirar o headset Pra atender Você pode atender Diretamente E falar com a pessoa Rapidamente, tá bom? Olha, tudo que eu tô falando aqui Aparentemente É mais relacionado A cosmético, tá? Mas Fora isso daí, galera Eu gostei bastante Considera aí Ele tá com um preço Bem bacana Eu vou falar de valores Vou deixar o link aí Pra vocês darem uma conferida Lá no site da AliExpress Diretamente Lá na loja oficial Da Aldon, tá? Se vocês não conhecem A Aldon A Aldon é uma marca Muito boa Trabalha também Com essas webcams aqui Que é da Papalook Que é a mesma empresa Eu já fiz review Dessa daqui E dessa outra webcam No nosso canal A gente traz bastante Conteúdo aí De eletrônico Não deixa de se inscrever Em nosso canal Não deixa de curtir Esse vídeo aqui Se você gostou Deixa aí seu comentário Não esquece de seguir A gente aqui também Lá no site roxo De segunda a quarta sexta A gente tá lá Fazendo umas gameplays E a nossa proposta aqui É muito legal, galera Espero que eu tenha Te ajudado bastante Aí na decisão de compra Espero que isso aqui Seja muito útil Pra que ajude você Principalmente agora Aí, galera Durante a pandemia Que você precisa Gastar bastante tempo Pra estar estudando Na sua casa Ou pra estar fazendo Uma gameplay mais tranquila Durante um trajeto de trabalho Tá bom? Valeu, galera Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau